e aí vamos fazer vida lá aí a placa vamos fazer vida aí aí a galera que quer conhecer aí ó aqui é o Rancho Azevedo a entrada do local aí é tipo uma porteira aí top e vai mais lá em cima ainda tem mais uns um quilômetro aí para dentro aí de tradição mas a entrada mesmo né é aqui ó eu falei foi serra mesmo se quer um Canadá de cassete bota a marcha vai embora aí galera ali está o Rancho Azevedo pé de descida serra minha e segura top demais galera a galera faz é mandar aí na bike aí galera chegamos aqui agora no Rancho Azevedo ali top não é lá tem ali uma parada ali a piscinona lá galera já tá se acomodando é dois machos que dá trabalho é mais que jogo aí ó não é doido vai joga logo essa rapariga logo na água aí ó café da manhã top 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 das galáxias a cafezinho a galera servindo aí vamos conhecer mais um um pouco do local aí rapaziada aí gostoso olha aí meus amigos que local top olha para ele tem mais mais um lago ali ó que essa água acho que ela vai descendo aí né deve chegar no Rio lá embaixo tem uma outra linha mais suja mas deve ser tudo peço e paga aí meus amigos olha lá tem até um uma barquinho daqueles de de borracha ali ó ai ai que viagem é também esse é fresco galera esse aí vou te contar viu olha aí essa fonte é um negócio tipo um esguicha top demais e é é e aí E aí E aí e aí e a bike aí ó bikezinho do do homem ser abata do homem ai já é pressão um retalado mas não tem motor para o seu cérebro essa droga aí agora que local top das das galáxias gostei muito lancha azevedo aqui para o Apebas na estrada do tapete verde olha só que essa paradinha aí para tirar as fotos que top é o restaurante para vocês para vocês virem conhecer certo que eu sei que a entrada do local é 10 reais mas daí para passar a noite né só chegar e enfim meus amigos fazer uma correção para vocês aí ó do Rancho Azevedo é 15 reais por pessoa rapaziada para passar o dia se chegar cedo pode passar o dia com 15 reais beleza a entrada criança paga adulto paga velho gaga paga informe ali com o dono local e é 15 reais beleza falei no decorrer do vídeo que é 10 mas é 15 reais só para dizer para vocês que tem também os o chalés certo é o chalés aí que ele falou que o para três pessoas é 230 e para mais pessoas que é o chalé maior é 280 beleza para você passar o dia a noite e também até o outro dia é 17 horas da tarde você pode sair então se você chegar no sábado cedo por exemplo esse horário agora é 8 horas da manhã você chegar agora aí você vai sair só no domingo 5 horas da tarde então ó muito bom por isso certo lá o águas de maria também foi mais barato mas lá não tinha ar-condicionado aqui já tem ar-condicionado nos quartos e você não pode trazer bebida e nem comida rapaziada tem que consumir tudo aqui beleza então você paga esse valor e ainda tem que consumir aqui não no local beleza então então se inscreva no canal ative o Sininho espero que vocês tenham gostado desse local top aí ó é o Rancho Azevedo e deixa muito like e até mais rapaziada próximo vídeo